Um tempo de reflexão e renovação da vida. Uma celebração e uma oportunidade de encontrar força e esperança em Cristo. O sacrifício de Jesus e a vitória sobre a morte. O mês de abril é um período de transição entre o fim do verão e o início do outono. É um momento em que as árvores começam a mudar de cor, as folhas caem e a natureza se prepara para a chegada do frio. É também um tempo de reflexão e renovação para os cristãos, simbolizado pela Páscoa. Reflita sobre o sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição, que representa a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna. A Páscoa é um dos eventos mais importantes do calendário cristão e é celebrada em abril. É uma oportunidade para refletir sobre o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição, que representa a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna. É um momento para lembrar que somos perdoados e que Deus nos ama incondicionalmente. Fortaleça sua fé. Além disso, a chegada do outono nos lembra que todas as coisas têm um ciclo natural de vida e morte. É uma oportunidade para refletir sobre nossas próprias vidas e o que temos feito para viver de acordo com a vontade de Deus. É um momento para renovar nosso compromisso com Cristo e buscar sua vontade em todas as áreas de nossa vida. Busque renovação para a mente deixando para trás tudo aquilo que não serve. Convidamos você a dedicar mais tempo para meditar na palavra de Deus, orar e se conectar com a fé cristã de uma maneira mais profunda. Aproveite este período para renovar a sua mente, deixando para trás tudo aquilo que não serve mais e buscando uma vida mais plena em Cristo. Que este mês de abril seja um tempo de renovação e crescimento espiritual para todos nós. Que possamos, de uma maneira profunda, encontrar força e esperança em Cristo, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a todos neste mês de abril. Evangelho, cultura e comunicação. A sua mídia gospel. Notícias do mundo evangélico, opiniões, devocionais, cultos e louvores, bênçãos para você.